fritar peixe no cooktop Olá tudo bom hoje vou mostrar minha experiência aqui na limpeza do fogão do meu cooktop eu vou preparar o almoço você vai ver preparar o almoço arroz vou fazer um pirão vou fazer um peixe frito e peixe frito como sujo é o fogão meu Deus que horror mas você vai ver qual vai ser a minha experiência aqui será que vai ser boa será como vai ser eu vou te mostrar aí fica comigo para ver eu vou fritar o peixe o peixe preparado para colocar a passar na farinha vou dar uma pausa aqui vou passar o peixe na farinha então vou deixar o arroz para fazer o pirão para deixar com o mítico então aqui já está ligado para fazer o arroz enquanto isso eu vou preparando a farinha para passar aqui no peixe ali a panela vou tampar que vai esquentar e pode resquendar aqui daqui a pouco vou colocar o arroz coloquei na potência 5 para poder fazer ele ficar bem mais rápido aqui ó aqui já está o arroz esperando aqui no dia vocês estão conseguindo ver legal aqui ó e perto né deixa eu pegar esse paninho e já vou também botar o óleo aqui ó para gente fritar o peixe eu vou te mostrar a minha ideia aqui na hora de colocar o óleo o que que eu faço em relação ao fritar o que que eu faço eu coloco o óleo como eu já trabalhei vendendo o fogadinho coxinha de galinha fritava salgadinho né então eu tenho experiência de colocar o fósforo conta aí se você também tem essa experiência ou para que esse fósforo se o fogão é cooktop de indução porque o fósforo ele vai mostrar o momento com o ponto do óleo para eu poder fritar o peixe o peixe vai ficar super crocante então deixo o óleo aqui deixo aqui o fósforo e vamos ligar aqui ó o fogão liguei aqui ó deixar mais baixo um pouco porque tá no médio agora vamos lá para o arroz a experiência da panela do arroz olha aqui que é a colher de pau que eu uso para fazer o arroz e eu só boto o sal depois na panela a panela vem dizendo numa lova você botar o sal só depois porque ele pode riscar o inox eu não sei isso eu não sei porquê mas ele aconselho você botar o sal por cima e não na base né eu botei aqui é para cozinhar eu coloquei alho cebola e óleo e agora vou colocar o sal por cima só um pouquinho de sal eu gosto muito do sal grosso aí agora o arroz deixar ele ficar bem refogadinho e daqui a pouco eu vou vim com a água e colocar no arroz agora vamos ver aqui como que está a situação do óleo no fósforo já tá frio né então vou ficar peixe agora vou esperar então quanto isso quando estou esperando eu já posso botar uma aguinha aqui no feijo no arroz que eu uso na potência 3 o arroz na potência 3 e fica geralmente vou aqui colocar o time mas geralmente a 30 minutinhos de 20 a 30 minutos que o arroz fica pronto tá já ficou no time de 30 minutos mas é menos de 30 minutos mas é porque o meu amor gosta do arroz bem cozidinho né então eu boto 30 minutos de 20 a 30 minutos para arroz ficar pronto dependendo da quantidade de arroz que eu coloquei uma xícara de arroz a potência 3 e agora que ele está refogando eu vou colocar água até cobrir o arroz vou colocar água até cobrir o arroz vou colocar água até cobrir o arroz até cobrir o arroz e agora tampar a panela e deixar ele aí e vou acrescentando né água conforme vai precisando necessidade opa olha só veio junto com o tapetinho que eu uso aqui ó do lado agora vamos acabar de preparar o pirão enquanto preparar o pirão não vamos enfariar o peixe aqui ó acabar de colocar a farinha no peixe para depois colocar ele aqui para fritar vamos fazer um passeio por aqui ó olha o peixe que eu já gostei enfariado aqui e esse aqui eu deixei separado esse aqui um pedaço da cabeça porque eu vou fazer o pirão com essa pedaço da cabeça do peixe uma parte da cabeça e essa parte aqui eu vou fritar vamos ver aqui ainda está o fósforo ainda está rosinha e ainda não ficou pretinho então não está no ponto o arroz já está com água e agora a gente vai preparar o pirão então já que não está preparado ainda não está pronto né o fósforo então vamos para o pirãozinho o pirão eu coloquei alho na base alho e cebola e óleo tá e agora vou fazer o refogado naquela cabeça de peixe o fósforo acabou de ficar pretinho opa olha aqui o fósforo acabou de ficar pretinho deixa eu mostrar aqui um pouquinho ó o fósforo acabou de ficar pretinho isso significa que está na hora de eu colocar o peixe aqui para fritar ele vai ficar crocante porque está no ponto de salgadinho então vou jogar um peixe aqui para você ver agora colocar vou jogar vou colocar e depois a gente vai ver a limpeza do fogão lá no final depois que terminar o louco olha aí ó olha o peixe você vai ver como ele vai ficar bonito porque eu vejo a peixe aqui dentro do toque olha aí ó depois a gente vai cobrir já vou tirar daqui né a farinha que a gente vai jogar lá fora depois e agora cobrir essa panela tá aqui fitando o peixe o arroz está aqui como eu já falei e agora a gente vai passar para o pirão o pirão vai ser com a cabeça de peixe que eu vou ter aqui então vamos ligar o fogão aqui ó deixa eu mostrar aqui olha vamos apertar aqui nessa boca cinco a boca onde está a panela do pirão vai ficar refogando vai ficar esquentando vou ter no médio e aí vou colocar a cabeça de peixe deixar ela cozinhar um pouco e depois disso a gente vai colocar a farinha vamos ver como é que está fechar de novo e o arroz está secando? não ainda não vamos botar o arroz ainda não está secando eu botei no três vou botar ele no quatro aqui a gente está colocando eu coloquei para refogar eu vou colocar aqui ó está esquentando gente esse fogão é muito econômico eu vou fazer um vídeo mostrando quanto ele é econômico tá eu também tenho vídeos falando sobre essas panelas panela alegra linha tramontina que são maravilhosas também tem um vídeo da chegada da panela conferência do pacote do uso da panela das medidas tudo você vai encontrar no meu canal aprendi vou ensinar agora vou colocar vou dar uma diminuída aqui ó já está fritando bem aqui agora vamos continuar aqui vou colocar vou colocar aqui o peixe que ela vai cozinhando aqui ó 20 minutos com água vou jogar ela para trás para dar fumaça para vocês poderem ver melhor bem melhor agora aqui ele tá vai cozinhar botar no cinto novamente coloquei no cinto que é o médio né e aqui o arroz está quase secando para botar mais um pouquinho de água e aqui vamos ver como fica o nosso peixe nossa está ficando lindo vamos cobrir aqui para cozinhar um pouquinho mais rápido mas também vamos colocar um pouquinho de curry eu uso curry eu gosto e também uso eu uso colorau tá não vou botar hoje eu não vou botar as práticas com mate não vou colocar o colorau aqui o peixe curry colorau e um pouco de água para cozinhar aqui ó um pouco de água aqui para ele cozinhar e fazer o e eu poder então mexer e fazer a nossa o nosso pirão saboroso vou dar uma provadinha para ver como é que tá de sal só só um pouquinho de sal aqui ó uma picadinha de acordo com o gosto da pessoa né claro né vou deixar tampado e agora a gente vai pôr aqui para o nosso arroz para diminuir um pouquinho aqui o nosso arroz ele tá ficando agora vamos ver como tá o nosso peixe aqui abrir aqui a tampa né e olha só como ficou esse lado aqui olha como é que ele tá bonito e agora剛剛 ele vai pôr com amante a sandra, canal, a planta, vamos virando, olha a cor do peixe, além dessa cor maravilhosa, ele vai ficar bem trocante, só que eu usei aquela peça do palito, e olha a sujeira, tá sujando, né, lógico, né, tá ficando o peixe, mas o nosso gosto. Tem um vídeo também da chegada do cooktop, diversos vídeos explicando sobre o uso do cooktop. Agora a gente vai tampar, vamos tampar, daqui a pouco o arrozinho tá pronto, e o pirão também, eu vou fazer, vou aprontar o pirão, deixa eu aumentar um pouquinho pra seis, a potência, e vamos lá. O peixe já está pronto, tá muito curioso, vamos fazer a areia aqui. Esse aqui, já está pronto, eu posso deligar, ficou certinho, deixa eu certinho. Se você está vendo aqui na baseira, vou colocar um peixe aqui, ó, bem fechinho, e aqui, ó. Vou deligar o exaúdo de flor, está saindo um pouco de barulho aqui, depurador, olha aqui, ó. Olha o peixe como está bonito, fresquinho, 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 mas durinho, né, fininho. E agora, depois disso, a gente vai passar o pirão. E vamos limpar o fogão, terminando, eu vou lançar o peixe, olha a sujeira que ficou, vou mostrar pra vocês. Feixe frito, feixe frito, fogão sujo. E agora, vamos passar pro pirão. Gente, não se esqueça que eu estou preparando um almoço hoje aqui, pra mostrar pra você como é que se vai dar ruim, como é que vai ser na hora de limpar o fogão cooktop. O fogão está bem sujinho, porque eu fritei peixe, estou fazendo arroz, vou fazer pirão, usei farinha, olha só. Aqui eu tiro a cabeça do peixe, que eu já botei ela, ferveu bastante aqui, né, aí ficou esse caldo saboroso aqui, da cabeça do peixe. Vou colocar aqui pro lado, e agora vou fazer o pirãozinho aqui, bem saboroso. Como que eu faço? Eu uso a farinha, vou botando aos poucos a farinha, aqui, né, vou botando aos poucos e vou mexendo. Pra que fique bem, pra não ficar aquilo ou aguado, vai ficar no ponto, né. Então, vou fazendo aqui devagarinho, mostrando a minha mão, né. Ó, eu aprendi assim com a minha sogra, minha sogra que era uma delícia de pessoa, né, ela me ensinou a fazer o pirão assim. E dá certo, o pirão fica embolado. E nem fica aguado. Você vai fazendo e vai vendo o ponto que ele vai chegar. E vai mexendo e jogando, só o pozinho, só aqueles pozinhos da farinha. Só o pozinho. E vai mexendo e vendo se já tá no ponto. Porque, assim, esse fogão, ele esquenta rápido. E assim é econômico, né. Você acaba que faz a comida mais rapidamente. Não gasta tanto. Olha aí, tá sujando o fogão todo com farinha. Olha aí. Olha a sujeira. Olha aí. Ele já tá fazendo, já tá ficando, ó. Tá fazendo as bolinhas, né. Então, foi bem foquinha a farinha que eu usei, ó. Ó, vou mostrar aqui. Vamos ver o que ele tá fazendo, tá. Então, é o ponto que eu gosto. Que a gente aqui em casa gosta. Você gosta mais grosso, você vai deixar mais tempo. Esse é o ponto que eu gosto. Então, já tá no ponto. Igual um mingauzinho. Então, agora a gente vai, ó, desligar. E pronto. Desliguei só essa boca. Continua pulando porque fica no rite, né. Então, agora eu vou colocar esse tapetinho aqui pra proteger. Porque eu vou colocar essa panela que já tá quente nessa boca que tá fria. Que eu nem usei. Então, eu vou colocar tapetinho pra proteger, né. Porque eu não gosto de ter um peito que pode dar um choque térmico, eu não sei. E agora eu vou colocar, onde tá quente aqui, porque eu botei o dedinho, mas não senti criatura, porque foi bem rápido. Vou colocar o ovo pra cozinhar. E aí, o nosso almoço já está pronto. Ovo é pra mais tarde, mas já vou deixar ele já cozinhando aqui. É... Na temperatura 5. O arroz já está pronto. O arroz já está pronto, olha. Vou mostrar aqui pra você, ó. O almoço. O arroz já está pronto. Olha aí. Então, a gente demorou praticamente quase 25 minutos, 20 minutos fazendo o almoço. Olha. Aqui, o arroz já está pronto. O peixe está pronto. O pirão. E agora, só esquentar o feijão e o almoço. E depois, limpar o fogão. Mostra aqui, ó. Como está sujo. Deixa eu apagar o arroz. Apagar o timer. E o ovo e o timer. Apagar o timer, tá? Então, achei legal compartilhar com você minha experiência de cozinhar no cooktop, fazendo um peixe frito, com pirão, arroz, feijão, que já está pronto o feijão. E agora, vou mostrar pra você a limpeza do fogão. Vamos ver como será feita essa limpeza depois de fritar o peixe, né? Então, bora pra parte da limpeza. Se você ficou até aqui pra esperar a limpeza, existe todo o decorrer da alimentação, do preparo do almoço, já vai deixando uma curtida, vai deixando um like nesse canal, porque aí eu vou poder compartilhar mais vídeos pra você, mais experiências legais, tá? Minha cozinha é enorme, tenho várias coisas pra eu mostrar aqui pra você como funciona e a minha experiência com as coisas que eu comprei e que eu uso. Será que são boas? Será que é um dico? Então, vamos agora pra limpeza do fogão. Veja como o fogão ficou sujo. Agora, vamos ao vídeo da limpeza. Será que vai dar trabalho? Papel, toalha, álcool e um paninho de cozinha. Eu já uso essa cor aqui, laranja e vermelha, eu uso pra cozinha. Então, aqui tá com muita farinha, muita gordura. Então, passo o álcool. vamos ver quanto tempo eu vou levar pra limpar o fogão que estava imundo, cheio de óleo e farinha. Tá contabilizando o tempo? Acabou. agora, agora é só passar papel toalha, se quiser. Nem precisa, já tá brilhando. Somente usando o álcool e a flanelinha. olha como ficou brilhando, brilhando, limpinho. Acabou. Tá limpo. limpinho. Olha aí. Olha aí. Olha a poeirinha. Limpinho. O que você achou? Limpeza do cooktop depois de fritar peixe, hein? Eu não disse. Se você ficou até o final, gostou do vídeo, se inscreva no canal. Aprendi, vou ensinar. Vou deixar o link aqui ou aqui, o link do vídeo da chegada do cooktop. Tá? Então, se inscreva, deixe seu like se você gostou. Viu? Ficou super limpo o fogão. Curtiu? Grande abraço e saúde. Aprendi, vou ensinar.